A sua história, a sua carreira, o seu trabalho Eu que tenho que agradecer a vocês Primeiramente agradecer a Deus por nos permitir estar aqui mais uma vez, mais um dia E ainda pelo Brasil, levando a alegria Para as pessoas que nesse momento muito mais precisa Eu falo que quando você leva o bem e faz a alegria Você transmite energia positiva E automaticamente isso também me faz muito feliz Pode ter certeza disso Vou deixar um recado aqui pessoal Eu só tenho que agradecer Esse carinho imenso que eu tenho de todos vocês Aonde eu passo, eu sou recebido, graças a Deus As pessoas eu vejo com um sorriso no rosto Alá, botão e dançarino Gente, você não sabe o quanto eu fico feliz E muito grato pelo meu trabalho reconhecido por todo esse Brasil Que Deus abençoe cada um de vocês E acredite nos seus sonhos Nunca desista de ser feliz Porque a felicidade é o que mais importa nessa vida Então, glória a ser feliz Viva sua vida Sem se preocupar com o julgamento a ele